Estamos de volta com o Alpha Channel News. Segundo a Organização das Nações Unidas, Barueri é uma das cidades mais arborizadas do mundo. Há um pouco mais de um ano, Barueri passou a integrar o programa internacional Three Cities of the Road, onde se destacam as melhores práticas de cidades arborizadas. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Meio Ambiente do município, a cidade possui um pouco mais de 18 quilômetros quadrados de projeção de copa de árvores, o que representa quase 29% da área do município.